Estão aí, irmão! Tiremos os cafés! É bom! Já, está ficando aqui, é o meu pé! É o meu pé! Dito! 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 Como você passou? Olá! Olá! Eu sou o Hiljaga! Eu sou o Shadi! Você me chamou de Hiljaga quando eu era mais um pouco? Sim! Ele me chamou de Hiljaga, o professor me pediu, em segundo lugar, em escola, quando eu era em um pé, eu me chamou de Hiljaga, não é o que? E aí 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 E aí